YouTube, beleza, mano? Hoje eu vou estar aqui jogando Free Fire, velho. Vamos embora, mas já deixa o seu like, já se inscreve no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do vídeo. E fui, mano. Que eu tô caindo, eu tô na minha outra conta aqui. Naquela conta de... que eu fiz, né? Aquela lá que tava, tinha tipo gemadinha, né? Eu perdi ela, velho. Mano, eu dei mole, velho. Eu não era do Facebook. Então nós vamos estar caindo aqui e matar os carinhas. Vamos. Ai, caraca. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Quem tá me atirando? Olha o outro aqui. Tchau. O outro vai vir mais bom. Ah, não veio, não. Mas... Vou ficar aqui, né? Olha o cara aqui, velho. Credo. Sem forma, dá um... Dá um dano bonito. Tá aqui, velho. Tá aqui também não. Ai, desceu, desceu. Deixa lá. E lá um kit aqui. Ai, caraca. O cara tá na onde? Ele aqui, ó. Noii. O cara fugiu Não anda assim, não Minha bala de fama já tá acabando já, velho Bala de air, quer dizer Ó, um cara aqui Vou matar na 12, né, porque Credo 154 nele Sem kit E tô precisando de bala de air Ó, vou pegar essa arma aqui P90 Vamos ver o que tem aqui, ó, bala de air Tá bem Ó, um cara aqui Mas eu não vou gastar minha munição de air Ó, vai ser só um carro Ó Se dá Estourar o barril, vamos ver que vai dar Deu nada Ó, um, dois ali Ó, os dois fugiu Credo Acabou Não, já matei 10 já, velho Deixa eu ver Deixa eu ver onde que a mira com a tia está Não, você pode retirar Colocar Ó, um aqui Ai, caraca Se vir babando vai tomar Ó Tá, tô pegando a panela Já foi todo Ó, vai ser na pistolinha É pelo... é Relaxa aqui De boa Ai, ai Cara Esse cara tá morrendo rapidão Vamos lá pra lá, ó Pra ser flama Rapidão Cadão Pega isso, né Posso aqui Quanto negócio que eu já tenho já Seis Opa Ó, um cara ali, ó Mas deixa eu capinha nele Me adaxo ele Ela quer dizer, né Cadê ele? Aí, ó Vou Pegar só Eles não usam kit, mano Ó Vamos lá Foi mal aqui Porque eu tô Tô saindo Vou ganhar essa partida aqui Só melhorar aqui, né Ah, carro moço Eu vou Vou ir com o carro moço, mano Vou andar aqui Ai Caraca De boa Vou pegar aqui, ó Peraí Ó, só um capinha Nem foi Ó, esse garoto já tá aqui Viado já Olha lá É dois, mano Ih, morreu Ah, dei Ó, outro ali embaixo Nossa Quase fiz o bug nele, véi Sorrisão Com esse bug, mano Na moral Matar ele lá, véi Valeu Ó Aos cara A vida dele Eu agacho e levanto, mano Ou fa... Ou Faço É... Bug de mira Bug de mira Irmãs É os caras da Pagão Ó, ó Olha o platino Vamos ver onde que ele tá Nossa, ele ia tomar um capolinho Mas não deu Ele aqui, ó Tá descendo De lança Tá, não? Ó Não Não Feio de carinha ali Deixa eu carregar Vamos lá Caraca Ó, ó Acabou Matei 16 Matar os caras aqui, né? Fazer o bug de mira Fazer o bug de mira Fazer o bug de mira Ó, um cara aqui, nem vi Cadê? Fazer o bug de mira Fazer o bug de mira Fazer o bug de mira Fiz o boia, mano Matei 20 pessoas, mano Cê tá doido Tira o pau, tô Aí, ó Então esse foi o vídeo Já deixa o seu like e já se inscreve no meu canal E ativa o sininho pra não perder E uma notificação do vídeo E fui!